5 filmes clássicos de Charles Bronson, parte 2 Fuga audaciosa, de 1975 México, 1971 Enganado pelo tio, Harris Wagner, um magnata de Nova York, Jay Wagner é acusado de assassinato Ele fica preso, pois Harris não quer que o sobrinho atrapalhe os negócios Vendo que por vias legais nada será resolvido, Ann Wagner, a esposa de Jay, contrata Nick Colton, um piloto avetureiro, para que este resgate seu marido O Grande Assalto, de 1976 Uma gangue, a caminho de cometer um grande assalto, para em uma casa para roubar um cavalo A casa pertence a Amanda, uma bela e jovem viúva, que chama a atenção de um dos membros da gangue, Graham Dorsey Ao invés de fugir, Dorsey fica para trás esperando o retorno de seus companheiros, e passa três horas com Amanda O roubo sai errado, e Dorsey sai para resgatar os demais criminosos Ou pelo menos é o que Amanda pensa Cabo Blanco, de 1980 Cabo Blanco é um tranquilo vilarejo que perde todo o clima de paz com a chegada inesperada de um navio inglês Um ex-combatente americano, que mora na região, se vê ameaçado pela beleza de uma viúva e principalmente, pela presença de um ex-oficial nazista, que chegam com a expedição Perseguição Mortal, de 1981 Albert Johnson é um homem estranho e solitário, que gosta dos animais e tem comportamentos duvidosos Depois de impedir que um cão fosse morto durante uma briga, ele decide comprar um animal ferido Mas ao fazer isso, ele irrita profundamente um bando de homens que, para se livrarem dele, inventam a história de um roubo num posto policial Sendo acusado por um crime que não cometeu, ele acaba matando um de seus agressores, gerando uma caçada gigantesca por sua cabeça O telefone, de 1977 Um agente da KGB é enviado aos Estados Unidos para deter um agente russo da antiga linha dura, que pretende ativar por mensagens telefônicas espiões hipnotizados Os agentes, que foram submetidos à lavagem cerebral, estão prontos a destruir bases militares nos Estados Unidos, em missões suicidas Qual o seu filme favorito desse homem que nunca riu? Deixa nos comentários, assista a primeira parte do vídeo, até a próxima!